Música Buenas gauchadas, eu sou o Eduardo Matos E eu sou o Lucas Cruz Nós somos a dupla Os Cancioneiros do Pampa dessa feita Estamos aqui mais uma vez na querência do Lagoa Vermelha Para fazer mais uma gravação aqui com o nosso grande amigo João Paraíba Borda E agradecer mais uma vez a oportunidade de ele estar nos divulgando através desse seu canal É um trabalho que a gente está aqui, eu principalmente, nós estamos aqui por um motivo de agradecimento Que é um grande amigo, um grande irmão e já pode se considerar gaúcho também aqui Já está hermanado com a gente aqui E um abraço para o nosso amigo Paulo Moura também que nos liberou o pau mais uma vez Para a gente vir fazer mais umas marcas para vocês aqui Dessa feita nós vamos cantar a do Bruno Neier, gravada pelos caranchos Coisas que Vi Eu vi o sol brotar no topo da coxilha Dando um banho de luz no meu rincão Eu vi a planta brotar no ventre da terra Vi a colheita ser transformada em pão Ouvi o berro dos animais no saleiro Já passeei na campina orvalhada Eu vi meu povo abastado na fartura Vi a confiança do patrão com a peonada Eu vi, ouvi tudo isso e muito mais A cantiga dos pardais O zum zum do beija-flor Se eu não tivesse visto as coisas que disse Hoje talvez não sentisse Tanta mágoa e tanta dor Eu vi o panto a dormir no colo da noite Ouvi o grito da coruja no morão Ouvi o canto fiel de um terno de reis Viva galumes a piscar na imensidão Viajada branqueando a rancharia Ouvi cordonas e cantores em seresta Vi os de bigode valerem por documentos Vi o triurante bailar em noites de festa Eu vi, ouvi tudo isso e muito mais A cantiga dos pardais O zum zum do beija-flor Se eu não tivesse visto as coisas que disse Hoje talvez não sentisse Tanta mágoa e tanta dor Eu vi, ouvi tudo isso e não sentisse Tanta-se Legenda Adriana Zanotto